Com a intenção de harmonizar as reações do nosso karma passado Para que os efeitos nocivos sejam amenizados Podemos recitar 108 vezes o mantra do dia do planeta regente E você pode utilizar a sua japa mala Por exemplo, hoje é sexta-feira, dia de Vênus Cujo mantra é Om Shri Parashuramaya Namah 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 Om Shri Parashuramaya Namaha 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 OM SHRI PARA SHURAMAYA NAMAH 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 Amém. 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 Amém.